Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou o André Proença e a meditação guiada de hoje vai te ajudar a começar o seu dia com mais positividade e motivação para aproveitar tudo que o universo tem para te oferecer. Se você gostar, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal se você for novo por aqui, tá bom? Dito isso, eu te desejo agora um bom dia e uma ótima meditação. Vamos começar? Então sente-se de forma bem confortável, se possível num lugar agradável e sossegado. Ajuste a sua postura mantendo as suas costas retas, seus ombros alinhados. Pode colocar as suas mãos suavemente sobre o seu colo. Feche seus olhos e comece a se conectar com a sua respiração, observando a forma como o ar flui por todo o seu corpo, sentindo, expandindo o abdômen durante a inspiração, contraindo durante a inspiração, relaxando, percebendo a conexão que existe entre o seu corpo e a sua e a sua respiração, permitindo que a sua respiração flua de forma natural, deixando o seu corpo respirar por si próprio, sem forçar nada, sem tentar mudar nada. Deixando a sua inspiração se fundir de uma forma muito suave com a sua expiração, formando um ciclo contínuo, percebendo a sorte que você tem por simplesmente estar aqui, se presenteando com esse momento de calma, com esse momento de auto cuidado, se sentindo aberto e preparado para receber tudo aquilo que o universo tem reservado para você no dia de hoje. Eu peço agora que você leve a sua atenção até o seu peito e se conecte com a energia do seu coração. Existe uma quantidade infinita de amor dentro e fora de você. Esse amor sempre esteve aí, você sempre esteve conectado com ele. E mais do que nunca, nesse momento, você é capaz de senti-lo. Nesse momento, você é capaz de se sentir amado, de se sentir apoiado, seguro. Tudo acontece para o seu bem maior. Você está sendo guiado e orientado pelo universo. Você está sendo guiado e orientado por essa energia que está dentro e fora de você. Você nasceu com um propósito. Não existe ninguém no mundo como você, com as suas características, com os seus talentos e com as suas habilidades. Sinta-se grato por ser você. Traga à sua mente todas as particularidades que fazem com que você seja a pessoa que você é. Que fazem de você um ser único. Não só as suas características físicas. Traga à sua mente as suas habilidades. A sua personalidade. Traga à sua mente a forma como você se apresenta ao mundo. Sinta-se grato a si mesmo por ser quem você é. Inspira profundo, deixando esse sentimento de gratidão crescer dentro de você. Segura o ar por alguns instantes no ápice da sua inspiração e expira de forma bem prazerosa. Você é um ser radiante. Você veio ao mundo com uma missão. Com um propósito. Caso contrário, você não estaria aqui. E é por isso que você é tão importante. Comprometa-se em ser você mesmo. Comprometa-se em seguir e a ouvir a voz do seu coração. Tome alguns instantes agora para simplesmente ouvir o seu coração. Comprometa-se em seguir e a ouvir o seu coração. Inspira profundo, expandindo o abdômen e a caixa torácica. Segura o ar por alguns instantes no ápice da sua inspiração e expira de forma suave, tranquila, prazerosa. Ainda conectado com a energia do seu coração. Conectado com esse sentimento que você foi capaz de gerar. Leve esse sentimento com você ao longo de todo o seu dia. Pouco a pouco você pode começar a trazer a sua consciência de volta para o ambiente ao seu redor e para o seu corpo como um todo. Movimentando lentamente os seus pés e os dedos dos seus pés. Mãos e dedos das mãos. Com calma, bem devagar. Movimentando os seus ombros. E quando você estiver pronto, no seu tempo você pode abrir os seus olhos. Obrigado por estar aqui. Aproveite o seu dia. Namastê. E quando você estiver pronto, no seu tempo você pode abrir os seus olhos.